Boa tarde, meus queridos amores, passando aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha alegria. Meus amores, vou mostrar a vocês um pouco das coisas que eu já comprei para a reforma da minha casa. Já comprei também a cerâmica da minha casa, muito linda mesmo. E vai estar chegando essa semana. Meus amores, essa porta aqui também vou estar trocando por outra. E ela, foi pouco tempo que eu coloquei, mas vai ser trocada. Tenho aqui a porta do banheiro. Tenho aqui a janela da frente da minha casa. Essa frente de casa vai ficar muito top. Essa janela é muito linda. Tenho aqui também, meus amores, uma TV de 50 polegada. Aqui é a janela do meu quarto. Tenho aqui a pia do banheiro, o vaso sanitário, o vitrô do quarto e o vitrô do banheiro. Tenho aqui também a porta do quarto. A porta da frente da minha casa. A porta do quarto e a porta do quarto. E o gabinete da cozinha. Meus amores, só tenho que agradecer tudo isso aqui que o senhor está fazendo na minha vida. Então, tudo isso aqui é gratidão. E é isso, meus amores. E o Brasil. E o Brasil.